Eu já tô cansado dessa vida noturna Viver essas loucas que tenho na madruga O corre é louco mas não perca a postura É que bandida brisa na glock de ouro na minha cintura É que bandida brisa na glock de ouro na minha cintura Fala, fala pra mim quem quer ser o bandido, tralha, safada Pede com a jeitinha, toma a tapa na rapa Depois do gole cê dá sentada, cê dá sentada Final de semana tem baile, tô vivendo essa vida muito louca Ela quer fuma do bodo pra entrar na biza e fuder a noite toda Deixem o plantão pra Rossanel Tô fudendo com o psicológico dela Tô fudendo com o psicológico dela Deixem o plantão pra Rossanel Tô fudendo com o psicológico dela Não nasce pra namorar, eu vou pro baile de favela Fala, fala pra mim quem quer ser o bandido, tralha, safada Pede com a jeitinha, toma a tapa na rapa Depois do gole cê dá sentada, cê dá sentada Fala, fala pra mim quem quer ser o bandido, tralha, safada Pede com a jeitinha, toma a tapa na rapa Depois do gole cê dá sentada, cê dá sentada Fala, fala pra mim quem quer ser o bandido, tralha, safada